Shalom queridos e amados, com alegria nós estamos aqui encerrando o Shabat nesse primeiro dia de Pascua, aleluia, e eu vou convidar vocês para juntos nós orarmos nesta viração do dia e apresentar a Deus nossas vidas e eu quero abençoar todos nossos queridos filhos nesse primeiro dia de Pascua e quero dar um tempinho para você chamar seus colegas, família, reúna os familiares aí, dá tempo aí, corre lá, vamos lá, mora lá e vamos estar juntos aí, fica com as imagens bonitas, daqui um pouquinho a gente vai retornar e vamos orar com o nosso povo, aleluia, glória a Deus, aleluia, hoje é um dia muito especial, nós começamos os primeiros decretos da semana da Páscoa e o primeiro decreto foi um decreto a favor de nossa nação, Brasil, nós estamos apresentando hoje os decretos que serão postados nessa nesse novo dia, a meditação do dia e vamos apresentar decretos diante de Deus, primeiro decreto de liberdade, decreto da vida, de vida, decreto de riqueza, apresentar os poderes dos executivos, legislativos, judiciários da nação, pedir que Deus julgue, a restauração dos poderes da presidência da república, o fim desta pandemia e a imunização sem efeitos colaterais e saúde e atendimentos dignos, aleluia. Muito bem, queridos e amados, nós já falamos para vocês que nós estamos com projeto e estamos hoje diante de uma profecia de Isaías, onde Deus disse que ele vai levantar juízes para julgar como antigamente, e assim a nossa cidade será conhecida como cidade de justiça, então antigamente quando Moisés vai até o Egito, ele tinha nas suas mãos decretos, ele estava levando decretos para o governador do Egito, dizendo deixe meu povo ir, havia ali uma justiça, uma prisão, uma escravidão, uma escravidão e o povo não tinha comida decente, não tinha atendimento médico, hospitalar, o povo não tinha direito a nada, então Deus ouve o clamor do povo e desce e fala com o profeta Moisés e diz Moisés, vai e leva esta mensagem a faraó. Deixe meu povo ir para que me sirvam, deixe meu povo ir para o culto, deixe meu povo ir para realizar um culto, era proibido. Então Moisés sai com o decreto de Deus para levar o povo, Deus promete que vai ouvir o clamor do povo, vai tirá-los da miséria do Egito e Deus vai tirá-los com as mãos cheias. Deus promete liberdade, uma vida em abundância e riqueza. aleluia, será que vai dar para continuar? Ô glória! Bom, a chuvinha é sinal de bênção, então só segura um pouquinho. Mas vamos terminar o primeiro dia de Páscoa com uma chuvinha gostosa e maravilhosa, bom sinal. Muito bem, vou ensinar vocês então o que Moisés fez debaixo da arra, aqui mesmo? Vocês que sabem, vocês se escondam aí então, deixa eu vir, né? Gabi, está bom aqui, vamos ali para a cabana, pode ser aqui? Chuva para mim é benção, não tem que tomar banho mesmo, já sabe? Perdão, velho! Sim! Ai! O pessoal não vai achar para isso não, cara! Brincadão! Aqui na região tem uma brincadeira que o pessoal faz aqui, né? Não vou brincar porque os alemãos não merecem, né? Mas é uma piada aqui da região que o pessoal toma banho todo sábado. É claro que domingo também, segundo também, mas só... Glória a Deus, é, pela alegria, né? Mas onde que eu estava mesmo? Estava onde, Gabi? No monte. No monte. Amados, então vamos lá. Os decretos de Páscoa foram entregues por Moisés, que Deus deu a Moisés, decretos. Decretos são mandamentos que Deus dá para o povo. Então Deus disse, eu vou descer do Egito e vou libertar meu povo, vou dar riqueza ao meu povo e vou tirar meu povo com as mãos poderosas e vou julgar o governador injusto, vou julgar os principados, vou julgar os demônios e vou trazer esse povo para uma nova nação como príncipe. São promessas tremendas que Deus deu para Moisés trazer ao povo. Então nós, pregadores, somos portadores de boas novas, portadores de promessas de Deus e na Páscoa Moisés recebe essa promessa. Deus desce e diz Moisés, eu não posso ver meu povo chorando, Moisés, eu vou atender meu povo. Manda o povo escrever o que eles querem. Então vamos lá, decretos, decretos, escrever o que eu quero. O que você está aclamando, o que você está pedindo, o que você está chorando, por quê? Então Deus diz Moisés, vai lá e leva os decretos. Quero que o meu povo seja salvo, livre. Mas a primeira coisa que Moisés faz é restaurar algo muito importante, pois em Israel cada tribo tinha um líder e esse líder era um juiz. qualquer situação, é... Manoel, vem aqui Manoel, você está passando aqui Manoel. Vem cá Manoel, está aqui Andressa, os dois aqui, vamos lá. Vamos lá os dois aqui, aparecendo aqui. Manoel, houve qualquer coisa lá, um problema, uma discussão entre os dois aqui, né? Alguma coisa, alguma... Alguma coisa para ser resolvida, qualquer coisa. Então eles vinham até o líder. E o líder ouvia a causa. Pode falar, qual é a tua petição? Ah, estou de máscara. Se deu certo a minha máscara aqui, como é que eu coloquei mesmo? Qual é a petição? Faz um pedido, um problema. Aí, não deu certo. Então o juiz, ele definia, decidia a situação. Tudo era levado ao sacerdote, ao líder. Tudo era levado ao chefe da tribo. Era assim no passado. Hoje mudou um pouco. Obrigado. Está resolvido. Vamos fazer o seguinte, você segue em caminho, vão noivar no final do ano, casar na primavera, e tenham bons e longos anos. Então a decisão... Todos os problemas da sociedade eram resolvidos assim. Então o povo de Israel, eles resolviam, o pai maior, o pai mais velho, patriarca, salventando a chuva. Eles decidiam, ouvindo as questões, e resolviam. Agora uma questão nacional, uma questão de todo o povo, uma questão como o povo de Deus sofrendo injustamente. Acho melhor um... É, eu não vou sair daqui agora, estou bem. Então a questão nacional, a opressão do governo, o povo sendo oprimido, o povo sem propriedade, o povo sem direito a ir e vir. Então, o que eles faziam então? Aí havia uma reunião dos cabeças, dos líderes, para apresentar. Olha, o faraó não dá mais comida, o faraó está machucando o povo, o faraó não tirou o salário, o faraó é isso. Então eles... Não tinha como resolver, não tinha um juiz maior que o faraó. Então eles vão adeus. Então era... Era feito ali um tribunal de anciões. Vai pegando essa palavra aí que eu estou ensinando. Era feita uma reunião de anciões, que era um chamado... Era um tribunal. Ok? Depois que eles saíram do Egito, receberam as tábuas lá no deserto, todas as questões eram trazidas para Moisés. Moisés passava dia e noite atendendo o povo e julgando. Era juiz. Então diga, profeta é juiz. Sacerdote, muitas vezes juiz. Samuel era juiz. Enfim. Sansão era juiz. Mas Moisés... Estava atendendo muitas questões, muitos problemas. Então veio o seu sogro, Getro, e disse... Moisés, você vai acabar morrendo. Cansado. Por que você não nomeia juízes para resolver as questões em cada cidade? Aí vem juiz de primeira instância. Se ele não conseguir resolver, vai para a segunda instância. Então, primeira instância, um povo pequeno. Três juízes bastam. Segunda instância, vai lá. Segunda instância, vai lá. 23 juízes, já basta. O terceiro instância, setenta. Aí surgiu o Sanedrém. Setenta juízes que Moisés escolheu e o Espírito de Deus veio sobre os setenta. Moisés dividiu... Você esqueceu aí? Ele está. A mulher aberta. Vamos para baixo. Então, os setenta juízes escolhidos por Moisés, Deus permitiu que Moisés repartisse do Espírito que estava sobre ele com todos os setenta juízes, chamados Sanedrém. Então, um tribunal. Este tribunal dos setenta ajudava Moisés e depois continuou ajudando os reis. Quando tinha uma questão na primeira instância, apresentava o pedido, não resolvia, vem para a segunda, chegava no Sanedrém, setenta juízes, não tinham a resposta, então levavam para quem? Onde está a quarta instância aí? No judiciário de Deus. Chama o profeta. Aleluia. Não resolveu? Hoje nós temos no Brasil, juízes de primeira instância, que hoje está sendo desmoralizado e jogado no lixo, né? Honralho mais nada. Estão envergonhados. Infelizmente, o que deveríamos honrá-los. Tem homens honestos como juízes, muito bons. Mas quando falha a primeira instância, vai para a segunda instância, terceira instância, e quando falha tudo, aqui na nação do Brasil, vai para o Wester. E quando falha o Wester? Meu Deus. E agora? Sai dessa. O que faremos? Se eu perguntasse para o ex-presidente, era João, até que lembra? Plante que o João garante. Eu não lembro mais o nome do presidente. Perguntaram para ele assim, se você ganhasse o salário mínimo, o que você faria? Num país como esse, o povo está morrendo, passando fome. Perguntaram para aquele presidente, João, não sou bomba lembrar o nome do político. O ex-presidente respondeu, se eu fosse alguém que ganhasse o salário mínimo, dá um tiro na risco. A gente tem cabimento, negócio desse. Então, queridos, quando falha as autoridades aqui na Terra, então é necessário ouvir o profeta Isaías, que profetiza que haverá tempos que Deus vai levantar tribunais e juízes como antigamente. Como é que esses juízes de antigamente, é assim, primeira instância, segunda instância, primeira cidade até 120 pessoas, três juízes, segundo 23 juízes para cidades maiores, estaduais, 70 juízes para cidades, para nacional, e se nenhum deles conseguisse resolver, então procurava o Moisés. Hoje, queridos, não está havendo justiça na Terra, não é verdade? Hoje, estamos muito semelhantes aos dias lá no Egito, em que os opressores, o governo está oprimindo em algumas regiões, nem todas, oprimindo o povo, então o povo está aclamando por justiça, está aclamando por uma saída, e aí então procura o profeta. Então quero chamar os profetas aqui e dizer aos profetas, nós precisamos nos reunir, estabelecer tribunais entre nós, grupos pequenos, 12, 24, depois quem sabe grupos maiores, tem reuniões, conselhos apostólicos, e julgar a situação, apresentar a Deus, e dizer, Senhor, o Senhor vai ter que trocar essa turma toda aí, e apresentar ali, colocar no banco dos réus, o que foi feito lá com o exército, apresentar o faraó de Senhor, ele está oprimindo demais, aguentamos mais, não nos paga salário 200, 10 anos, é isso aí, o faraó não paga salário 200, 10 anos, Senhor, não temos direito a ir e vir, não temos direito a propriedade, estamos passando fome, nossos filhos morrem todo dia no trabalho, não tem nem shabat, nem sábado, aí Deus então, ouve então, os anciões, aí está a resposta, então o que estamos fazendo hoje, é a mesma coisa, estamos lançando algo que não é novo, mas é muito antigo, então é uma promessa de Deus de Isaías, e nós hoje começamos, na verdade começamos há dias atrás, quantos dias faz que estamos buscando a Deus, Gabi, que foi 40 dias antes da Páscoa, nós iniciamos, primeiramente eu, minha esposa família, sete dias direto, depois reunimos os nossos anciões, nossos apóstolos, profetas, criamos o primeiro grupo, o nosso Sanedrinho, de apóstolos, profetas, e passamos a visão, vai ser assim, nós vamos apresentar, e nós começamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, primeiramente apresentando o governador do estado do Rio Grande do Sul, que estava agindo como um faraó, e em três dias, graças a Deus, ele cedeu, ou seja, os decretos funcionam, lá em cima e desce para a terra, porque o povo não aguentava mais ir no supermercado e ter mercadoria, tipo, como se diz mesmo, essencial, não essencial, e fez 650 decretos, mas quem deve fazer decretos são os profetas, quem deve fazer decretos, perguntei, quem pode fazer decretos, perguntei, duas pessoas ou três na sua casa, ou mais, já pode fazer decretos. O que é decreto? Você faz um pedido, diz, senhor, eu quero que o senhor decrete aqui o fim da miséria, senhor, nós queremos que o senhor lance um decreto na terra, o fim da pandemia, senhor, nós precisamos de um decreto, vamos lá, os decretos que eu estou apresentando a Deus, eu fiz uma lista de principais, o primeiro decreto que eu fiz é de liberdade, eu quero o direito de ir e vir em nossa nação, eu não quero em nossa nação um governo vermelho, como é uma camiseta aqui, ordenando as pessoas a ficar em casa, ou ficar, enfim, dominados, sem poder de ir e vir, sem direito a propriedade, sem obrigado a tudo, dominado, então nós estamos pedindo a Deus um decreto de libertação, direito de ir e vir, que Deus nos livre desse espírito comunista que tenta entrar nas nações e oprimir as pessoas, nós não queremos isso, temos um decreto contra isso, primeiro o decreto meu, que é o decreto de liberdade, depois o decreto de saúde, nós não podemos aceitar que o nosso povo esteja doente, que o nosso povo não tenha tratamento, que não tenha leite, não tenha coisa porque pode ter a doença que tiver, sempre houve doença na terra, mas é um dever das autoridades construir hospitais e faz um ano que temos, estamos em pandemia, só vemos coisas erradas, não tem um hospital construído, agora o governo federal começou a agir nesse sentido, mas os governadores simplesmente receberam muito, mas guardaram, deve ser uma poupança especial e tal, depois então, saúde, depois do decreto de riqueza, hoje nós fizemos um decreto de riqueza, hoje eu participei de um ato profético muito, muito, muito especial, que daqui um pouco, talvez amanhã vai ficar pronta a edição, nós vamos lançar uma parte hoje, uma pequena parte que eu fiz, nesse ato profético, profetas de várias partes do mundo participaram, fizeram, me convidaram para esse ato, e eu tive a oportunidade, um ato profético feito na Suíça, em Genebra, onde um profeta, um dos profetas foi lá, reivindicar que os bancos em paraísos fiscais soltassem o dinheiro roubado do Brasil, muito dinheiro de, bom, só no último governo anterior ao Bolsonaro, trilhões roubados, né, dinheiro para comprar tudo que é tipo de juiz, tudo que é tipo de, fazer o que quiser, como eles falaram lá, dá para ganhar 10 eleições, enfim, então nós pedimos, o senhor, traga de volta esse dinheiro que foi levado, capturado, é, está nos paraísos fiscais, são 80 lugares, 80 paraísos fiscais, mais ou menos, talvez mais, então são trilhões, imagina, se isso é devolvido para o Brasil, imagine, se o governo resolve fazer justiça, você indenizar cada dia que o povo ficou em casa, sem poder trabalhar, isso aqui, ó, lockdown indenizado, lockdown pago pelo governo, tá, como seria justo, daí é para comprar, fazer hospital em cada esquina, até os cachorros, acho que teria hospital, já tem, né, mas eu estou brincando porque é cega a coisa, né, então hoje foi feito um ato profético muito, muito bacana e eu pedi a Deus nesse ato profético, junto com os profetas e apóstolos, que Deus trouxesse e abençoasse aqui no Brasil e levantasse príncipes e abençoasse nossos príncipes, nós temos príncipes, cada uma das das árvores plantadas simbolizam príncipes, Israel tinha 12 príncipes, Deus levantou príncipes aqui no Brasil, pessoas que são ungidas para trazer as riquezas, então eu pedi a Deus, Senhor, levante príncipes entre nós na igreja, para trazer essas riquezas escondidas, roubadas, trazer para a igreja, para a nação do Brasil, canalizada para a igreja, para fazer as coisas certas, para ajudar o nosso povo, para salvar vidas, então foi o meu pedido, eu dei uma oferta, hoje é o dia de nós darmos o cordeiro, hoje é o dia de começar a dar o nosso cordeiro e o meu primeiro cordeiro, nesse primeiro dia de Páscoa, foi exatamente por nossos filhos príncipes e foi um cordeiro em dólares, ou seja, transformado em dólares, que daria 5 cordeiros brasileiros e pedindo que Deus venha ungir os nossos queridos filhos para que eles sejam usados por Deus, porque para esse tipo de trabalho, já não é o profeta, já não é o apóstolo, já não é sacerdote, porque Deus tem alguns para política, outros para comércio, outros para mexer com essa parte, mas é importante, então foi um ato maravilhoso, que daqui um pouco mais vai ter, ou talvez amanhã, vai ter um vídeo que eu vou passar para vocês, vou mandar para todos os nossos grupos, onde tem o nosso grupo de oração, mostrando que ato especial maravilhoso foi feito hoje, que eu participei como convidado e fiquei muito honrado. Amanhã vamos ter outro ato com os profetas, todo dia vai ter um ato de um decreto, fiz decreto também pedindo que Deus julgue os poderes executivos, legislativos, judiciários, pedimos a Deus que a restauração dos poderes da presidência, que o nosso presidente, um dos primeiros pedidos, quando começamos, que o presidente tenha autoridade, que ele fale e as pessoas obedeçam, respeitam, etc. E depois também o fim desta enfermidade, e também a imunização dos efeitos colaterais da vacina, que é um assunto talvez mais polêmicos, devemos vacinar ou não, que vacina que é boa, colher que é boa, notícias de pessoas que fizeram, caiu morto, outro ficou mal, outro passou, e efeitos colaterais, que... Então, como tem pessoas que passaram mal, pessoas que morreram, e muita gente, sabemos que ainda vai acontecer muitas mortes, a gente está pedindo que haja, que Deus venha imunizar nossos povos e sem efeitos colaterais, ou seja, que Deus levante servos e servas para ter uma vacina realmente que é eficiente, que venha curar, que venha imunizar nosso povo, etc. Sétimo pedido aqui, a saúde e atendimentos dignos. Queridos, vocês podem apresentar pedidos diversos, cada um na sua cidade, no seu estado, na sua nação, você pode formar um grupo. Eu vou aconselhar cidades, pastores, apóstolos, faça um grupo. Amanhã eu vou postar aqui também as características de alguém que é, que pode ser um juiz de Deus, um ministro, a altura pode entrar nos tribunais. Alguém me pergunta, qualquer um pode? Não. A pessoa que vai entrar em juízo, vai apresentar principados, ele precisa estar completamente com uma integridade, ele tem que ser íntegro, porque quando você entra no tribunal de Deus para apresentar, pedir que Deus julgue o presidente, o STF, que Deus julgue o governador, a primeira pessoa a ser julgada, é você. Então, se eu entrar lá na justiça para pedir a condenação, ou pedir que Deus tire completamente de circulação, ou anule o candidato que saiu da cadeia lá, que se vivesse eternamente, não pagava os crimes, antes de eu acusar, ou pedir que Deus julgue, eu preciso entender que aquela pessoa tem argumentos, que eu não posso ter nada para ser repreendido. compreende? Então, no Sanedrin, eram homens idôneos. Por isso que eu não posso nem comparar com com o de hoje, né? Eu quero falar um dia só sobre esse caso aí, do STF. Estou só esperando pegar fogo um pouquinho mais. Mas nós vamos também apresentar diante de Deus. Mas você que tem a sua família em casa, você pode reunir sua família e levantar um tribunal. Só que você precisa ter a cobertura dos seus pastores, dos seus líderes. E os pastores que vão fazer, precisam ter a cobertura apostólica. E todos esses três níveis, tem que ter um outro nível maior para lhe dar cobertura. Quem dava a cobertura para os príncipes de Israel era Moisés. Então, Moisés, ele pediu que Deus derramasse sobre todos os setenta, o mesmo Espírito que estava nele. Então, o meu pedido hoje é que Deus faça isso. Que Deus levante apóstolos, profetas, pastores, pessoas nas igrejas, pessoas em casa que nestes sete dias se consagrem ao Senhor e apresente as petições. Você pode fazer pedidos grandes, sim, como pedir que Deus faça justiça, troque o governo do seu Estado, traga a tona as mentiras, não tem problema de fazer pedidos grandes que nós vamos todos fazer juntos, mas Deus que esteja junto com a conexão, com a liderança que você tem e aquela liderança estar também debaixo de cobertura. Ninguém pode entrar numa guerra desse nível sem cobertura. Tem níveis de guerras grandes que pertencem somente a ministros com a unção apostólica e profética. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Vamos dizer de novo, na família e em casa, todos podem e devem estar orando, fazendo os pedidos e apresentando a Deus nesses sete dias. Os pedidos nacionais que nós estamos lançando, todos fazem juntos, e todas as igrejas, pastores, apostos, todos nós, porque é do interesse comum, todos estão fazendo o mesmo pedido. Senhor, faz justiça. Ok? Então, com a sua família. Agora vamos, eu estou aqui com a minha família. Então, no dia da Páscoa, Deus disse a Moisés, fale para o povo. Fale para o povo, Moisés, que naquele dia todos fiquem em casa, naquele dia ninguém saia para fora, mas todos vão apresentar um cordeiro. E esse cordeiro saia sem manchas, sem máculas, sem rugas. Então, cada família apresentou uma oferta, um cordeiro, carneiro, da sua época, e pediu a Deus que Deus ouvisse a oração. Todas as casas obedeceram a voz do profeta Moisés e consagraram. E Deus ouviu. e no outro dia todos os principados estavam presos, derrotados, e o povo saiu com as mãos cheias. Essa é a nossa oração. Então, eu quero abençoar vocês agora, encerrando. A chama está ficando glória, aleluia. Eita, Deus. Maravilha, Senhor. Oh, glória. Nós vamos orar. Posso encerrar, Gabi? Gabi que dá o comando aqui. Eu dou a última palavra. Que legal. Eu digo sim. É goleiro. Olha, está vindo aí, ó. Eita, glória. Olha, uma nuvem branca lindíssima aqui, ó. subindo aqui. Maravilhoso. Vamos tocar música pelo Brasil, abençoando o Brasil. Eu quero abençoar também muitos apóstolos, profetas, já enviaram hoje as suas ofertas de cordeiros. Nós estamos apresentando a Deus. E agora nós vamos, o próximo passo será na terça-feira, onde vamos ter uma santa ceia de Páscoa. Vai ser na terça-feira. Depois, dia 4, é Páscoa no calendário cristão. E dia 29, todos, todos nós estaremos juntos. Jejum, oração pela nação com o nosso presidente e também os apóstolos, profetas do Brasil. Toda a nação estará de joelhos. Olha, estou vendo ali, Gabi, dá uma olhada, dá uma imagem, parece a cabeça de um cordeiro ali. Dá uma olhada aqui. Olha só. Meu Deus, olha só que lindo. O céu está maravilhoso. maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Gabi, tu quer falar alguma coisa aqui? Para convidar o pessoal para terça-feira, nós vamos ter a santa ceia. Postar os decretos no Telegram. Vamos postar os decretos no Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram que todo dia nós damos feedback. Gabi já me acorda e diz, fala aqui no Telegram, pai. Eu não sei porquê, antigamente, a gente mandava Telegram, né? Hoje é Telegram. Agora mudou, né? No meu tempo era carta com com selinho, Telegram, era uma coisa muito chique. Hoje o chique é Telegram, é seguro, né? Vamos lá. Quero abençoar vocês. É esse Shabat. Amém? Finalizando o Shabat, abençoando o povo. Não, tem que ser aqui dentro. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar teu povo, Senhor. Abençoa nossos queridos filhos. Nesse dia pedimos que o Senhor receba os nossos cordeiros, nossas ofertas em resgate da nossa nação. Receba, Senhor, nossa oferta pelos nossos queridos filhos, príncipes, porque lá no Egito os pais ofertaram pelos filhos primogênites, e quando os pais entregaram aquele cordeiro pelo primogênito, aquele primogênito transformou-se num príncipe. Por isso que hoje, Senhor, nós ofertamos por nossos filhos, nossas filhas, porque queremos que eles sejam ungidos príncipes e princesas, porque a igreja precisa e nossa nação também. Receba as ofertas dos pais por seus filhos também, Senhor. Receba, Senhor, a oração do Teu povo que clama, que clama por liberdade, que clama, Senhor, por justiça, que clama por saúde, por vida, que clama, Senhor, por autoridades sérias, honestas em nossa nação, que clama por novos juízes, ministros que julguem com justiça. Receba, Senhor, a nossa oração do Teu povo que clama pelo fim da doença, da enfermidade. Nós oremos, Pai, que o Senhor levante aqui no Brasil, que o Senhor levante aqui no Brasil pessoas que vão descobrir a cura, a vacina correta, a vacina que não mata, a vacina que dá proteção, imuniza com segurança o Teu povo. Nós sabemos que todas as provas contribuem para o bem daqueles que estão em Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, mesmo difíceis, mas nós sabemos que estamos aprendendo uma lição, a lição do Shabat, a lição de descansar com a família, a lição de valorizar a vida e de eternizar momentos bons, porque não sabemos da manhã. Abençoa Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, fique com Deus, um grande abraço, Shalom. Shalom. Bye, bye. 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 Obrigado.